Olá, começa aqui pela Rádio Estadão e também pela TV Estadão, mais uma edição do Estadão Discute, programa que a cada semana, com dois convidados, debate um tema relevante. Esta semana, o assunto em destaque, intolerância e disseminação de notícias falsas na internet e nas redes sociais. Os nossos dois convidados que eu vou apresentar aqui, o Renato Cruz, que é jornalista e especialista em tecnologia. Obrigado, Renato, pela presença. Eu que agradeço. E também aqui, Eugênio Buti, que é professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, a ECA USP, e também jornalista. Obrigado, Buti, pela presença. Obrigado, eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês. Vamos começar tentando fazer um diagnóstico, Buti, por você e depois aqui o Renato também. A gente está vivendo mesmo uma era, não sei se era é uma palavra exagerada, em que tem muita mentira, muito ódio e as redes sociais estão se prestando a pessoas desse tipo para elas espalharem isso também? É claro que sim. Nós estamos vivendo um período de alto índice de manifestações de intolerância e de ódio e de uma circulação muito grande de erros ou de falsificações factuais. É interessante lembrar que ainda em 2016 ficou muito famoso, muito comentado o termo pós-verdade. Esse termo é um pouco anterior, ele aparece já na literatura da crítica e das ciências sociais alguns anos antes, mas foi a partir de uma capa da revista Economist que a expressão passou a ser repetida em muitos outros meios de comunicação. Essa capa saiu em setembro de 2016 e se comentava ali a pós-verdade. Um dos casos mais comentados, mais apontados como centro de informações falsas era a campanha de Donald Trump e algumas outras manifestações. Pós-verdade acabou virando uma palavra tão festejada que se tornou a palavra do ano do dicionário Oxford e entrou no dicionário com significado que mais ou menos é o seguinte o abandono dos critérios de verificação factual em prol de uma versão dos acontecimentos desprezando, portanto, o apego à verdade das pessoas. E essa mentira começa a valer como se fosse uma verdade. Então é diante de alguma coisa desse tipo que nós estamos hoje. Então a gente pode mesmo dizer que se trata de uma era de mentiras artificialmente fabricadas, de preconceitos, de intolerância. Bom, já que o Buti falou do Trump, Renato, até uma assessora dele usou o termo fatos alternativos também a respeito disso. Como é que você vê esse momento que a gente está vivendo? Tem essa expressão fatos alternativos, para quando a pessoa não concorda com os fatos, falar que existem outros fatos. E também quando as pessoas dizem notícias falsas, muitas vezes eles usam esse termo notícias falsas para notícias com as quais eles não concordam. Existem as notícias falsas de verdade, que são baseadas em mentiras, e quando a pessoa não concorda com alguma notícia, normalmente ela chama de notícia falsa. Eu acho que teve um caso muito interessante no ano passado, lá nos Estados Unidos, dentro dessa questão da campanha, que foi o caso do Pizzagate. Um cara de 28 anos, morava numa cidadezinha lá na Carolina do Norte. Ele começou a ouvir uma história de que em Washington havia um grupo de pedófilos agindo numa pizzaria que se chama Comet Ping Pong, e que esse grupo de pedófilos era liderado pela Hillary Clinton. Daí as pessoas começaram a falar isso para ele, ele resolveu pesquisar, foi para o buscador, achou várias notícias confirmando essa informação, e daí ele viajou lá da cidadezinha dele para Washington e entrou com um rifle dentro dessa pizzaria, atirando. Por sorte, ele não atirou em ninguém, e daí quando ele percebeu que não tinha nenhuma criança presa naquela pizzaria, ele se entregou. E era um cara que tinha dois filhos, ele tinha textos da Bíblia tatuados no corpo, então era um cara que se considerava super bem-intencionado, que ele estava angustiado com aquela situação, ele imaginava as crianças presas na pizzaria, e ele foi lá pessoalmente, no início, ele queria só verificar se havia crianças ou não. Mas como era uma viagem longa, de onde ele morava até Washington, ele foi ficando tão nervoso que ele resolveu entrar atirando. Esse é um exemplo extremo que o Renato está trazendo aqui, mas o que dá para a gente falar em possíveis causas para isso? Acho que tem que falar no plural, né, Buti? Que causas podem estar contribuindo para a gente estar vivendo esse momento? De tanto acesso à tecnologia, à informação, e ao mesmo tempo desse mau uso. Pois é, tem sido apontado com frequência que uma das causas seria as tecnologias, ou a expansão dessas tecnologias, das ferramentas digitais, a um número explosivo de usuários. Praticamente qualquer pessoa com celular tem acesso à internet e pode postar imagens, som, texto, ou seja, cada ser humano é um veículo de comunicação. Mas eu chamo a atenção para um dado. Já existem notícias falsas e campanhas caluniosas contra pessoas, contra instituições, desde que o mundo é mundo. Desde a invenção da linguagem, portanto, desde o surgimento da humanidade, existem as inverdades, as mentiras e as calúnias. Eu vou me lembrar aqui de um livro que faz carreira entre o século XIX e o século XX, que é o chamado Os Protocolos dos Sábios do Sião, que é um livro escrito, inteiramente forjado, escrito para atacar os judeus, a cultura judaica, e disseminar com muita ênfase o antissemitismo. É um livro que gerou estragos civilizatórios muito grandes na Europa, principalmente. A partir da corte do xarismo, mas não só ali, a partir dessa corte na Rússia, mas não só ali, isso produz uma desinformação e abastece a fogueira da intolerância com resultados trágicos. Ora, isso foi produto de notícias falsas, de inverdades, de calúnia, muito antes da invenção da internet, muito antes dessas tecnologias. Mas há muitos outros casos em que mentiras estiveram a serviço de perseguição de pessoas. Existe o famoso caso Calá, existe o episódio das mentiras forjadas contra o capitão do Reifis, que foi denunciado por um grande escritor, o Zola, com o artigo célebre, que eu acuso, em que ele desmontava essa farsa. Mas nós conhecemos, talvez, milhares de histórias em que o que ocorreu foi a montagem de uma farsa com intenções muito ruins para prejudicar ou mesmo para eliminar pessoas ou mesmo povos, como no caso de protocolos dos sábios do oceão. Então, nós precisamos entender que a tecnologia hoje ajuda a disseminação de notícias e diversões, mas ela não pode ser responsabilizada por uma prática que já existia antes e que já trouxe tantos prejuízos para a humanidade desde muito tempo. O que acontece hoje é que todos os processos de comunicação ocorrem em uma velocidade muito maior e com alcance muito maior. Em questão de horas, uma notícia pode estar acessível para toda a humanidade, potencialmente, e pode gerar muitos estragos. Essa velocidade é um dado novo, mas a montagem de calúnias, a montagem das infâmias não é um dado novo. Já existia na tecnologia do livro, do papel impresso, e já existia antes nas tecnologias mais rudimentares do simples boato. E é com isso que nós estamos lidando agora. Como é que você vê, Renato? Quer dizer, a tecnologia de alguma forma fez isso, ela potencializou. Você vai em um buscador e tem acesso a informações as mais variadas, como você mesmo destacou do Pizzagate. Eu acho o seguinte, que a diferença do que existia antes das tecnologias digitais é que existia uma barreira econômica para que isso fosse feito. Era muito caro você pegar e imprimir um livro e distribuir esse livro para difamar alguém. Hoje, praticamente, não tem custo nenhum. Então, isso está acessível a um número muito maior de pessoas. Uma pessoa que ia lá e falava mal do vizinho para algum conhecido, hoje pega e coloca isso no Facebook e atinge um número muito maior de pessoas. Às vezes, eu vejo questionamentos, por que as pessoas se comportam desse jeito hoje e não se comportavam antes? Elas se comportam porque elas podem, porque elas têm ferramentas que permitem que elas façam isso. Eu acho que tem também uma questão que, se a gente pegar as grandes plataformas digitais hoje, tipo o Google e o Facebook, eles são empresas de mídia perfeitas, porque eles têm um modelo de negócio de uma empresa de comunicação, eles vendem publicidade, mas eles não precisam produzir nenhum conteúdo. Eles não têm nenhum gasto nesse sentido de produzir conteúdo. Então, eles trabalham com o conteúdo dos outros, mas quando uma empresa produz o próprio conteúdo, ela é responsável por aquele conteúdo. E essas plataformas, não. Então, de certa forma, elas viabilizam até economicamente a disseminação de notícias falsas. Muitos sites de notícias falsas estão na rede de afiliados do Google e eles recebem pela audiência que eles geram. Então, eu acho que tem essa questão também de como o mercado de tecnologias grandes, plataformas digitais se estruturaram e como eles acabam alimentando essa disseminação de notícias falsas. Aliás, então, quer dizer que essa disseminação toda pode ter de fundo também um aspecto econômico. Nem sempre é por uma ideologia ou por uma visão distorcida. Pode haver um aspecto econômico também. É, foram várias reportagens a respeito desses sites mostraram. Lá na Macedônia tem um adolescente que ele ficou reproduzindo notícias do Trump em vários sites, e nas redes sociais, com perfis falsos, e ele conseguia um rendimento lá de 4 mil dólares por mês, sendo que no país dele era menos de 400 dólares o salário mínimo. E daí ele pegava e comprava várias coisas. Ele não estava nem aí para ideologia. Ele estava aproveitando o momento das eleições americanas para atrair audiência com artigos falsos pró-Trump e daí fazer dinheiro. Ele até falou assim, ah, eu tentei fazer a mesma coisa com o Bernie Sanders, mas os eleitores do Bernie Sanders eram mais espertos. Eles não acreditavam nas notícias que eu estava divulgando. Ele chamou ainda os eleitores do Trump, né? Fiz uma classificação ali, nada elogiosa, né? Bom, a gente está aqui com o Eugênio Butti, que é jornalista e professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, e o Renato Cruz, jornalista especializado em tecnologia. O Butti, não sei se foi a partir daí que a gente começou a prestar atenção nisso, mas a gente teve lá aquela onda de protestos aqui no Brasil, falando agora, trazendo para cá, que começou em 2013, em que a imprensa mesmo, nós mesmos, acho que na mídia, na academia, acho que a gente não estava muito entendendo no começo o que era aquilo, né? E a partir daí a gente começou a perceber mais o que hoje se convencionou a chamar de Fla-Flu. Uma coisa tão bonita que é o clássico de futebol, Fla-Flu, mas se convencionou a chamar disso. Você vê isso como um ponto de partida, ou não de partida, mas de percepção nossa para o problema também? Olha, a radicalização das sociedades, a polarização, que faz acirrar a impaciência de um lado com o outro, sempre propicia um ambiente que vão florescer essas campanhas difamatórias sem base em fatos mentirosas, campanhas que não têm compromisso com a verdade, campanhas animadas apenas pelo objetivo de destruir o outro. Nós temos um pouco disso no Brasil, nós vimos bastante disso na Argentina, na Venezuela, para ficar aqui no nosso continente. Nos Estados Unidos, essa divisão da sociedade ficou muito perceptível. Uma revista, a Time, logo que o Trump ganha a eleição, faz uma capa com um trocadilho, ela fala Estados desunidos, ou Estados separados, ou Estados... Em vez de Estados Unidos, Estados desunidos. É um país dividido. Então, é claro que nós temos aí um elemento a ser levado em conta. O acesso à tecnologia, ele facilita tanto para a informação mal intencionada como para a informação bem intencionada. Então, aí a esperança democrática, a nossa utopia democrática, vai dizer que as tecnologias podem se prestar a algo com péssimas intenções, mas podem se prestar também a reações a isso, a esclarecimento e ao combate dessas campanhas. Agora, no Brasil, especialmente, essa radicalização que alguns acham que veio a partir de 2013, deixou ver que dos dois lados existiam pessoas interessadas em difundir mentiras. Até mesmo no Brasil surgiram sites e blogs com objetivos comerciais difundindo notícias falsas. Blogs e sites, equipes especializadas em inventar mentiras. Algumas vezes para um lado, outras vezes para outro lado. E, em alguns casos, as mesmas empresas, as mesmas pessoas falsificando notícias contra um governo e a favor do mesmo governo. Fazendo as duas coisas e pesquisando públicos. Como essas pessoas são remuneradas? Elas são remuneradas pelo número de espectadores, de leitores, de internautas que conseguem alcançar, seja pelo número de acessos, de leitura ou de formas diferentes de engajamento. Nas redes sociais é o curtir, é o mandou para alguém, reproduziu. Isso foi revelando que há alguma coisa de errado com esses sistemas de remuneração. Essas pessoas ganham simplesmente, elas são remuneradas por tecnologias de distribuição de anúncios que estão apenas baseadas no número de público que aquilo consegue atrair ou que aquilo consegue mobilizar. Não há uma restrição para o que seja mentira ou, pior, para o que seja construído com intenção de ferir ou de prejudicar alguém com base em fato falso. Então, isso dá dinheiro. Veja o disparate. Nós estamos numa era envolto em tecnologias que remuneram e remuneram bem quem age mal ou muito mal. Então, isso apareceu nessa polarização. Teve gente que ganhou dinheiro com isso e que está ganhando dinheiro com isso. Mas, para amarrar a pergunta que você me fez, eu diria que sim, que a polarização da sociedade contribui para o aumento da impaciência e isso contribui para a disseminação dessas notícias falsas. O que é perceptível é que as pessoas se sentem, eu diria, felizes de encontrar uma afirmação que ataca alguém de quem elas não gostam. E só por isso se produz aí uma identificação. A pessoa se sente feliz, se sente feliz em reproduzir essa informação e se sente participando de uma causa que ela considera justa, mesmo que aquele fato não tenha sido verificado. Esse é o mecanismo, eu chamo a atenção do ouvinte, esse é o mecanismo da indústria do entretenimento. Não deveria ser o mecanismo do jornalismo. As pessoas vão a um filme, compram um game, participam de um programa de auditório para se divertir, porque se identificam com o que está acontecendo ali, se sentem importantes, se sentem participantes, gostam de ser reproduzidos ou de ser retratados pela câmera do programa de auditório ou o que seja. E não precisam ter nenhuma verificação dos fatos. Alguém que vai num show não precisa verificar os fatos. Alguém que assiste a um filme não precisa estar preocupado em verificar se aquele filme é verdadeiro ou é apenas uma obra de ficção. Mas, quando estão lidando com informações factuais, as pessoas deveriam tomar certos cuidados. E não tomam, porque estão num processo parecido com o processo que funciona na indústria do entretenimento. Estão ali para se sentir felizes, para se sentir importantes, para se sentir participando de um grupo grande de pessoas que elas acham bacana, que elas acham modernas, que elas acham de vanguarda, o que quer que seja. Ou que elas acham que vão resguardar os bons costumes sem nenhuma verificação dos fatos. Então, esses mecanismos, e esses mecanismos são uma pequena novidade, eles acontecem mais hoje do que aconteciam há 50 anos. Esses mecanismos de tratar a informação como se ela fosse entretenimento, informações que não são produzidas por redações jornalísticas, informações que aparecem a gente não sabe de onde, esse mecanismo tem sido muito nefasto para a disseminação das notícias falsas. Eu queria uma palavra do Renato também, porque ele tem que lidar profissionalmente com essa área. Por exemplo, eu sempre, às vezes eu vejo lá meu filho, minha filha, eu vejo que eles são nativos desse mundo aí. E eu, como até defini uma vez um amigo meu, eu me sinto um migrante, é um migrante. Doutor, muitos de nós não vivemos, não nascemos nesse mundo. Nos adaptamos, como se fosse uma terra estrangeira. Isso, de alguma forma, pode ajudar também a explicar um pouco dessa situação, Renato? Eu acho que o jornalismo se encontra num momento muito desafiante hoje, porque a gente tem toda essa transição para o digital. E quando a gente parte para esse lado de notícias falsas, quem faz notícia falsa, além de produzir um texto que é mentiroso, ele usa várias técnicas de propagação desse texto, que um veículo que respeita os seus leitores não usaria. O cara vai lá, produz uma notícia mentirosa, ele tem vários perfis falsos no Facebook para compartilhar essa notícia. Então, e isso vai dando para o algoritmo lá que decide o que é importante ou não dentro do Facebook, esses muitos compartilhamentos, eles estão referendando aquele link que foi compartilhado. Então, quem não tem essa vivência de conhecer quais são fontes confiáveis de notícia, eu acho que fica numa situação muito complicada. Eu acho que é tanto pessoas mais novas, como também existe muita gente hoje que está se tornando leitor, que de repente não estava acostumado a consumir tanta notícia, e consumia principalmente pela televisão, e hoje está lá na internet e não sabe também. O caso do Pizzagate foi mais ou menos assim, né? Ele não era uma pessoa acostumada com isso. Então, eu acho que tem um problema grande hoje, voltando às plataformas digitais, é isso, né? Porque o Facebook decide o que é importante para mim a partir das coisas que eu clico, que eu curto, que eu compartilho, e isso acaba ajudando na polarização que você estava falando, né? Porque eu passo a ver coisas só que confirmam o meu ponto de vista, né? Toda a questão das bolhas de informação, né? Que eu acho que é uma discussão que vem junto com essa discussão de informações falsas, de você só ver coisas com as quais você concorda, né? E que confirmam o que você já pensa. Isso é muito perigoso, né? Porque uma das belezas, por exemplo, de um jornal impresso é você encontrar com coisas assim que você achava que não te interessavam, mas que são importantes para a sua vida. Quando você está só numa rede social, você só encontra coisas que são interessantes, né? O importante, ele pode ficar escondido, porque o importante, às vezes, não é alguma coisa com que você interaja constantemente. É, no jornal, por exemplo, a gente tem lá, já que vocês citaram o exemplo do jornal, a gente pode ter lá uma página pro editorial, que é a opinião editorial do grupo, e ao mesmo tempo, o mesmo assunto é tratado como informação em outra página. Às vezes, numa página, você tem dois pontos de vista sobre diferentes assuntos conflitantes, para você poder comparar. E nessa sistemática que o Renato falou, o Facebook, nessa história, né, Buti, até da radicalização, as pessoas desfazem amizades ou deixam de seguir pessoas por causa disso, então você acaba só vendo realmente aquilo que te interessa. É uma espécie de uma retroalimentação, o que você acha? Eu acho que é isso mesmo, acho que está certo. Eu acho, gostaria de fazer um parênteses aqui, muito interessante que nós estejamos aqui numa rádio, numa emissora de rádio, debatendo esse assunto com esse grau de profundidade. Isso é um serviço que a imprensa pode prestar à sociedade. O que eu estou chamando de imprensa? A imprensa é o serviço, é a instituição, melhor dizendo, que processa informações críticas para uma sociedade que tem direito de saber de tudo, porque essa sociedade é encarregada de delegar e de votar, delegar o poder, votar nos representantes, votar para os governantes. A imprensa, para cumprir essa função, ela se organiza em redações independentes. Redações independentes são redações integradas por jornalistas profissionais que ganham o seu salário digno para apurar notícias com independência, criticamente, e informar a sociedade. Isso é a base de uma sociedade democrática. Ela é abastecida de informações por redações independentes. Quer dizer, redações que não têm associação com governos, não têm associação com partidos, com igrejas, com nenhum centro de interesse que possa contaminar essa informação com aquele interesse. Então, o ideal de uma boa redação é um ideal de redação independente. O nosso ouvinte pode até dizer, ah, mas você está falando do mundo dos sonhos, porque na prática isso não existe. Isso existe na prática, mas tem muitos problemas. Nós aqui estamos em uma emissora de rádio, dentro de uma redação independente, prestando um serviço de informação e de reflexão para a sociedade que está inundada de notícias falsas. Agora, a democracia precisa funcionar a partir de critérios de verificação que são do interesse do cidadão e é o trabalho da imprensa. Eu dizia antes, isso tem tudo a ver com a sua pergunta, que nós estamos numa sociedade em que a informação passou a trafegar, a circular pelas leis do entretenimento e não pelas leis da informação. Como funciona uma democracia? Ela funciona a partir da escolha dos cidadãos, do eleitor, mas não só do eleitor no momento da eleição, em vários momentos da vida social. Para isso, ele precisa usar a razão e não a emoção. Todo projeto da democracia, um projeto que nos vem do iluminismo, mas que nos vem de um pouco antes, do renascimento, mas a sua forma mais conhecida é a do iluminismo, ou seja, as sociedades podem ser guiadas pela razão. Todo projeto da democracia supõe sujeitos racionais que lidem com argumentos racionais. Aqui tem esse ponto a favor, esse contra, eu acho que nessa situação esse ponto a favor sobrepuja o ponto contrário e eu endosso esse tipo de decisão, porque eu penso, raciocino, disso eu tiro uma conclusão e essa conclusão me leva à ação política. Ora, quando tudo isso é dirigido pelos mecanismos do eu gosto ou pelos mecanismos do eu estou nisso aqui para me divertir, eu estou nisso aqui para me sentir importante, para ser agradado, para ser incensado, para ser enaltecido, eu estou nisso aqui para ter prazer e ponto, acontece uma distorção dos mecanismos democráticos. Então, não é simples a gente identificar o que está acontecendo e quando a gente identifica essa distorção dos mecanismos democráticos pelas leis do entretenimento e não pelo funcionamento da razão, a gente tem uma dimensão da gravidade do momento que nós estamos enfrentando. Vamos tentar falar agora, até tentando prestar serviço para o ouvinte da Arte Estadão, para o telespectador da TV Estadão, como é que ele consegue detectar um site ou, enfim, um post, alguma coisa que esteja disseminando algo que seja falso? Queria começar aqui pelo Renato e depois o Buti. Vocês têm orientações, Adé? Eu acho que uma coisa importante é sempre olhar a fonte, porque a gente, até nós mesmos conversando, muitas vezes a gente fala assim, ah, eu vi no Facebook e eu achei no Google. Como se a plataforma digital fosse a fonte da informação, não é. Então, alguém publicou e o Google indexou, ou alguém publicou no Facebook. As próprias empresas, elas estão criando alguns mecanismos, mas ainda são falhos. Teve um caso recente que existe no Google, aquele Google Snippets, que quando você começa a digitar uma pesquisa, ele já te dá uma resposta automática para você não precisar clicar em nada. Normalmente são coisas simples, do tipo, ah, qual a altura de tal atriz? Daí ele dá a altura, mas recentemente ele estava dando algumas, dependendo da busca que você fizesse, ele estava dando uma resposta automática que Obama estava preparando o golpe de Estado antes de, para não entregar o cargo de presidente dos Estados Unidos para o Trump. Era uma resposta automática que você digitava sem clicar em nada. E eu acho que uma coisa perigosa que está acontecendo agora, a gente está em uma transição de interface de texto, em que a gente pega, digita, pergunta, clica, lê alguma coisa, para interfaces de voz. Já são muito comuns nos Estados Unidos, serviços tipo, dispositivos tipo Google Home, Amazon Echo, que são alto-falantes inteligentes, que você, caixas de som inteligentes, que você faz uma pergunta e depois você recebe uma resposta de voz. E normalmente, por exemplo, desse Google Home, a primeira resposta que ele te dá é a resposta desse Google Snippets. Ele te dá uma resposta e te dá a fonte, mas você, nada te garante que aquela resposta é a resposta certa. Então, nessa transição tecnológica que está começando nos Estados Unidos, porque esses produtos são lançados primeiro em inglês, eu acho que essa questão vai ficar ainda muito mais séria, porque no lugar de a gente ver uma lista de resultados no buscador, a gente vai ter uma resposta só com a fonte, e a fonte foi calculada pelo algoritmo. Logo depois das eleições americanas, quem fizesse uma busca no Google do resultado parcial das eleições recebia uma resposta de que o Trump estava na frente na contagem de votos. Ele não estava na frente, ele ganhou no colégio eleitoral, mas na contagem de votos ele estava atrás. Então, eu acho que essa questão vai ficar mais séria ainda. É, essa questão da eleição, até eu mesmo me coloco aí, eu fiz uma busca e só que aí estava as informações que a gente tinha até de correspondentes lá, eram contraditórias, aí eu fiquei com as nossas aqui, dos correspondentes. Agora, como é que faz o cidadão... Se a gente que se diz, né, eu estou aqui 30 anos trabalhando na mídia, você corre esse risco aí de cair numa dessas, o que dizer para alguém que não tem esse contato diário como nós temos, Buti? É, olha, eu mesmo já caí em trotes até como editor de revista. Eu editava uma revista de divulgação científica que era super interessante e algumas revistas renomadas de ciência no mundo fazem brincadeiras com o primeiro de abril e são coisas conhecidas. E como eu era um neófito, eu caí numa dessas e chamei alguém da redação, olha isso, que interessante, vamos dar uma matéria, isso aqui é super interessante. E uma das ocasiões foi o Flávio Diegues, um grande jornalista dessa área, falou, não, Eugênio, isso é um trote deles. Eu teria embarcado naquilo lá, não fosse a companhia de um jornalista atento ao meu lado. E outras vezes teria embarcado em informações falsas. Hoje se diz muito que o cidadão é responsável por checar tudo o que lê. Não deveria ser assim, mas o cuidado pessoal acabou ficando importante. Por que não deveria ser assim? Porque se o cidadão tiver que checar tudo o que ele recebe de informação, ele não vai fazer outra coisa ao longo do dia. Então, o Renato falou uma coisa essencial, que é verifique a fonte. O que quer dizer isso? Você está lendo alguma coisa ou vendo um vídeo no seu celular, no seu computador? Primeira pergunta, de onde vem isso? Quem fez isso? Foi uma redação que você conhece? É um jornal que você conhece? Você sabe que você pode discordar daquilo, mas que aquele pessoal lá não está falsificando a informação. Você sabe que pode haver algum erro, mas aquele pessoal lá não tem intenção de prejudicar alguém com invenção de notícias. Então, você confia naquele veículo, naquela origem? É a primeira coisa. Aí o ouvinte vai perguntar, mas como saber em quem eu confio? Ora, você sabe. Quando eu digo aqui, você confia na fonte da informação, eu estou dizendo, é a fonte com a qual você tem identidade? É o seu sindicato? É a sua igreja? É o seu partido político? É o jornal da sua preferência? Não importa. Mas é alguém que você conhece, a origem é conhecida, você sabe como decifrar aquela informação. Esse é o primeiro cuidado. Há outros. Um cuidado extra que eu recomendaria. Essa informação faz parte de alguma campanha? Ela está a serviço de alguma organização, de algum grupo interessado em provocar tal efeito? Exemplo, é uma coisa do governo? É publicidade do governo? Você vai saber como decifrar? É alguma coisa de um partido de oposição? Você vai saber como decifrar? É uma mensagem patrocinada pelo fabricante de algum remédio? Qual o interesse que está associado àquela informação? Ou que pode estar associado? Tudo isso pode nos ajudar. Mas nós temos um problema estrutural que o cidadão não consegue dar conta de resolver, porque se ele for verificar as informações que ele recebe, como eu disse, ele não vai fazer outra coisa ao longo do dia, que é o jornalismo tem um papel a cumprir. As redações jornalísticas precisam estar atentas a isso, precisam verificar esses fatos com muita rapidez, fazer com mais assiduidade essa verificação de fatos online, o tempo todo, servindo de guia para o cidadão. Isso pode ajudar bastante. Mas, com esses cuidados, qual a fonte e qual o interesse por trás, a gente já separa muita coisa. A gente voltou até aquele velho ditado, que a prece é inimiga da perfeição, faz todo sentido. Mas o Buti falou algo que é importante, que é que cada cidadão tem um pouco do seu papel de checador, vamos dizer assim. Embora não possa ficar também o dia inteiro fazendo isso. No jornalismo é obrigação até. Mas eu queria que você falasse também um pouco agora, Renato, entrando por onde a gente pode ir para caminhos que possam... Porque existem os alternativos, parece que tudo que a gente está falando é que sempre que a alternativa é ruim. O próprio Buti destacou que existe a mídia alternativa, que é positiva, que é interessante, que é importante, mas eu queria que você falasse um pouco dos mecanismos que a gente tem para controlar isso, seja do ponto de vista tecnológico, comportamental até, que é um pouco o que o Buti entrou, e legais. Até por onde a gente pode ir? Bom, eu acho que uma coisa importante que o Buti falou é a questão da emoção. Quando você está analisando a informação, se você tem uma reação muito emocional, é melhor você esperar um pouco, parar, pensar. Porque existe a notícia falsa que foi construída para causar algum efeito, mas existe a notícia falsa também que ela foi construída porque a pessoa que fez isso não conhece as técnicas jornalísticas, está revoltada, está querendo justiça. Justiça? A gente teve um caso horrível que foi em 2014, no Guarujá, aqui no litoral de São Paulo. Uma página do Facebook começou a divulgar boatos de que existia uma mulher que sequestrava crianças e assassinava essas crianças e rituais de magia negra. Divulgaram um retrato falado que não tinha nada a ver, não tinha nenhuma notícia de criança sequestrada, lincharam uma mulher e mataram uma mulher em cima de boatos que não tinham nenhum fundo de verdade. Nesse caso, quem divulgou isso não divulgou porque tinha essa mulher como alvo, tinha alguma coisa contra ela ou para promover alguma coisa, simplesmente eram pessoas que não conheciam técnicas jornalísticas, que não eram profissionais de comunicação, ficaram muito assustadas com esses boatos e começaram a disseminar irresponsavelmente essas histórias em uma rede social. E tenho certeza que quem começou a disseminar essas informações achava que estava fazendo alguma coisa boa, achava que estava protegendo crianças. mas o impacto é catastrófico. Então, eu acho que uma coisa importante é isso. Você está muito emocionado, você está com um sentimento muito grande em relação àquilo, para um pouco, pense um pouco. Em relação a ferramentas tecnológicas, houve uma reação do Google, do Facebook, contra essa questão de notícias falsas. O Google falou que está tirando do AdSense, da rede de afiliados dele, sites comprovadamente de notícias falsas. Quer dizer, quem pega e divulga a notícia falsa para gerar tráfego e depois ganhar dinheiro desses anúncios, quando ele é descoberto, ele vai ser descadastrado dessa lista. Hoje, no Facebook, você pode denunciar uma notícia falsa e depois eles têm parcerias com grupos de verificação de fatos para colocar depois lá embaixo, essa notícia está sendo contestada. Mas é uma coisa difícil, porque depende muito disso, de alguém ver, denunciar, verificar. Isso pode levar algum tempo, alguns dias, e muito estrago pode ser causado num espaço de tempo muito curto. Pensando em algum marco legal para isso, Buti, como é que a gente pode tratar desse assunto do ponto de vista legal? A minha reação instintiva e imediata, quando eu ouço falar de marco legal, é de desconfiança. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que a vigilância de alguma autoridade melhore o nível de informação de uma sociedade. Isso não quer dizer que eu descarte qualquer medida legal, mas o que eu descarto, e aí sim eu descarto, é uma ilusão autoritária muito comum, segundo a qual, se alguém estiver vigiando e filtrando as informações, nós vamos ficar bem resolvidos. O que seria isso? Uma espécie de censura, entre aspas, muitas aspas, democrática. O mundo do George Orwell era... É, o mundo do George Orwell... É perfeito. É, o George Orwell, que é o autor do 1984, aquele livro de... que é uma distopia, é uma ficção de um mundo futuro, porque o livro é escrito nos anos 40, o mundo futuro, que seria 1984, e tudo seria controlado pelo grande irmão, a figura do grande irmão, que seria o Big Brother, Vem daí o nome do programa que faz sucesso hoje. Então, atenção, né? O Big Brother é um termo criado por um ficcionista, que depois virou sucesso na televisão, com essa ideia, tudo se vê da vida dos outros, essa era a distopia do George Orwell, o poder via tudo que acontecia na intimidade de cada personagem, cada personagem, cada pessoa. Ora, uma sociedade em que o poder vê a intimidade dos outros e ninguém consegue saber o que acontece dentro do poder é uma sociedade totalitária. Então, eu, pessoalmente, acho que nós temos que derrubar esse mito, essa ilusão de que uma autoridade vai nos proteger das informações falsas. O que pode acontecer de regulação é alguma coisa que evite monopólio sobre a informação. Hoje, Google e Facebook são monopólios mundiais. Esse negócio dessas redes sociais é um modelo de negócio ameaçador para a democracia por uma razão muito simples. Ali, o cidadão entra como matéria-prima, entra como mão de obra, porque é ele que digita, que fotografa, que posta todas as informações e entra como o cliente. É engraçado, porque quem trabalha para abastecer essas redes sociais é o próprio usuário. Ele que faz todo o trabalho. E o que é vendido nessas redes sociais para o anunciante é aquele usuário e, ao mesmo tempo, trabalhador. Ele é também matéria-prima. O que a tecnologia precisa fazer? O que essas empresas precisam fazer aí? Elas precisam apenas fazer a inovação, manter um parque atualizado, desenvolver softwares e outras coisas, ter bancos de dados muito poderosos, mas não precisam investir um centavo em digitadores, fotógrafos, locutores, escritores. Não precisam investir um centavo em mão de obra para fazer conteúdo, porque isso o próprio público faz. Ora, esse negócio em que nós somos mão de obra, matéria-prima, nós somos a mercadoria e somos também os clientes ilusórios, esse negócio tem alguma coisa de errado com ele. Então, isso aí precisa de alguma regulação. Essa regulação, e eu estou falando uma regulação multilateral, no plano internacional, isso pode ajudar. Responsabilizar esses atores pode ser um caminho, mas nunca uma ideia de chamar lá uma autoridade para ficar vigiando o que é verdade e o que é mentira. A sociedade precisa, livremente, estar capacitada a separar o que é verdade e o que é mentira. É claro que as novas tecnologias, nesse sentido, criaram muitas rupturas, muitos quadros alarmantes, mas apenas o vigor da democracia que poderá dar conta de equacionar e reequilibrar esses jogos. não devemos alimentar esperança em mecanismos de censura para separar o que é verdade e o que é mentira. Bom, a gente está indo já para a reta final, vou pedir as considerações finais. Pegando aí o gancho do que o Buti falou a respeito do papel do usuário da rede social na rede social, tem uma frase que eu já vi citada várias vezes e eu não achei que é o autor original dessa frase, inclusive se o ouvinte souber e puder me mandar, que é o seguinte, se você está recebendo alguma coisa de graça, você não é o cliente, você é o produto. Você está sendo vendido para alguém. E isso é o que acontece nessas plataformas do Facebook e no Google. Você tinha perguntado a respeito de legislação, hoje a gente tem o marco civil da internet. Sim. O marco civil da internet diz o seguinte, que essas grandes plataformas digitais, elas não são responsáveis pelo que as pessoas publicam lá. Elas só se tornam responsáveis se alguém entrar na justiça, conseguir uma decisão para que o conteúdo seja retirado e eles não obedecerem essa decisão. E isso, o prazo para isso, não existe, para esse conteúdo ser retirado, não existe na lei, mas só está dizendo que ele tem que ser de acordo com os recursos técnicos que esse serviço possui. Uma grande dificuldade hoje, como o próprio Butch disse, é que são plataformas mundiais, no caso dessas duas com sede nos Estados Unidos, se você fizer uma legislação local, é muito fácil você burlar. o Google, quando ele não gostou do... quando ele cansou das regras chinesas para a internet, ele pegou e colocou o servidor em Taiwan. Depois, teve toda uma briga porque ele começou a ser bloqueado pela China, mas a China é um caso extremo de controle de acesso à internet. Então, eu acho que sem essa via internacional, é muito difícil criar controles locais. Os alunos que entram hoje nas escolas de comunicação, eles necessariamente têm muito mais intimidade com as tecnologias, muito mais horizontes do que os professores, salvo raras exceções. E quando trabalham em conjunto numa classe, eles formam redações muito criativas e muito inovadoras. É muito interessante de ver e muito estimulante, como eu disse. Agora, um pouco mais sobre legislação, nós teremos que construir no âmbito do mundo democrático ambientes ou instâncias que envolvam grupos de países para regular, não para censurar, mas para organizar certos mercados. Eu vou dar um exemplo de uma outra área. Muito se fala hoje da necessidade de algum mecanismo de proteção contra o livre fluxo de capital. Esse é um dado novo. E a soberania do Estado nacional é pequena para resolver um fenômeno que passa por cima dela. Vários negócios da comunicação são negócios que só se viabilizam em grupos de países. Por exemplo, satélites. A tecnologia de satélite para transmissão de sinal de internet ou de televisão ou de rádio, ela precisa ter na sua base uma população que muitas vezes é maior do que a população de alguns países. aquilo só funciona como um negócio se englobar alguns países, senão ele não tem escala para acontecer. Um país de 3 milhões de pessoas dificilmente tem escala para aguentar um negócio de tecnologia que requer bilhões de dólares de investimento. Então, isso, o mercado de capitais ou alguns negócios da área da comunicação ou políticas de combate ao uso de drogas, essas coisas não se resolvem mais no âmbito de um único país. Então, nós precisamos pensar em acordos, pactos, sistemas de organização no plano internacional. Isso já acontece com o mercado internacional, certos aspectos do mercado internacional. isso acontece em vários acordos multilaterais no âmbito da ONU e outras coisas assim, que apontam um caminho. Esse caminho da disseminação de notícias falsas, das responsabilizações devidas, em alguma medida, é difícil precisar em qual medida, vão depender desse ambiente que ultrapassa a soberania nacional. Então, de notícias de não Legenda Adriana Zanotto